Enquanto descansavas, o inimigo não descansou, procurava uma forma para destruir a sua vida. É por isso que a Palavra de Deus nos ensina no livro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Toda a ferramenta preparada contra ti, saiba que existem ferramentas que estão sendo preparadas contra a sua vida. Aconteceu algo estranho. Uma pessoa que eu conheci, uma moça, eu conheci, perdeu a vida como? Tem uma amiga. A amiga foi capaz de ir no quimbandeiro ou de ir no mercado. Tem um mercado que vende coisas para fazer mal a outros. Foi comprar a tala. Existe um fetiço que se chama tala. Comprou a tala e colocou nas roupas íntimas da amiga. Por quê? Porque gostava do namorado da amiga, o noivo da amiga. E colocou essa tala. Os órgãos da amiga começaram a apodrecer e não poderiam mais sair com o namorado. Depois de alguns dias, veio a falecer. Eu recebi essa ligação depois da morte dessa conhecida. E para ver como é que ser humano é capaz de fazer mal a outro. Só porque tem alguma coisa que ele gostaria de ter, que você tem. Mas para receber em suas mãos, é capaz de te matar. Por isso, mesmo quando estamos dormindo, saiba que o inimigo não dorme. O inimigo, ele se prepara em todo momento para nos fazer mal. E saiba que você tem muitos inimigos, gostares como não. Eles são muitos e se preparam em todo momento para querer te fazer mal. Eles procuram de certa forma para te atacar. Procuram de certa forma para destruir a sua vida. Por isso, nessa manhã, Deus me mandou aqui para te dizer que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua que se levantar... Olha, as pessoas liberam palavras contra a sua vida, contra a sua saúde, contra alguma bênção que Deus te deu. Em vez, espírito maligno, endemoniados, se levantarem contra a sua vida, contra o seu casamento. Eu tenho a certeza que em nome de Jesus Cristo, qualquer ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda a língua, tá? Toda a língua. Porque os feiticeiros, demônios, pessoas de má fé, começam primeiro a maldiçoar, a maldiçoar a sua vida. Quando você está dormindo, eles estão falando mal da sua vida. Estão falando que tudo... Não querem que alguma coisa dê certo em sua vida. Estão profetizando contra ti. Mas a Bíblia diz que... Toda a língua que se levantar contra ti, em juízo, tua condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça. E de mim procede, diz o Senhor. Eu te digo que nenhuma obra maligna vai te fazer mal. Porque Deus está no controle da sua vida. Porque Deus está no controle da sua família. É preciso realmente ter inimigos. A Bíblia diz assim, no livro de Salmos, de número 23, nos ensina assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha arma. Guia-me pelas verdes da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara. Escuta essa parte. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Se você não tiver os inimigos, não teria a importância que Deus preparasse uma mesa perante a ti. É. Você tem adversários. Você tem inimigos. Não pensa que todos vão gostar de você. As pessoas vão odeiar-te sem você fazer nada. E sem você entender por que essa pessoa te odeia. É. É por isso a palavra de Deus diz assim. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com olho. O meu cálice transborda. E eu creio que Deus está ungindo a sua cabeça com olho agora. E os seus inimigos não irão conseguir te fazer mal algum. Porque a proteção de Deus está sobre a sua vida. Porque a proteção de Deus está sobre a sua família. Porque toda obra de macumba, toda obra satânica, todo espírito da morte, toda feitiçaria que caia por terra no nome de Jesus Cristo. Todo espírito de inveja, toda obra satânica, caia por terra agora. Espírito da morte longe da sua casa, longe da sua família. Que esse dia seja um dia abençoado. As portas de bênção se abram sobre a sua vida. Portas que ninguém poderá fechar. Que a graça de Deus cubra a sua vida. Que a presença do Espírito Santo caminha contigo. E o sangue do Cordeiro te cubra no nome de Jesus Cristo. Repreendo toda obra satânica. Repreendo o espírito da morte sobre a sua vida e sobre a sua família. Que as portas da graça continuam abertas sobre ti. Todas as palavras que liberarem contra a sua vida. Todas as armadilhas que colocarem no seu caminho, na sua porta, na sua casa. Não vai te tocar. E não vai tocar a sua família, nem o seu filho, nem a sua filha. Em nome de Jesus Cristo. A tua esposa, o seu esposo. Está protegido e protegida pelo sangue do Cordeiro. Creio na vitória. Receba a sua vitória. Receba a vitória. Que a graça de Deus vos cubra. Em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. A graça de Deus vos cubra. A graça de Deus vos cubra.